Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim trazer uma saladinha pra vocês hoje. Eu vou fazer pequenas quantidades, tá? Porque só tá eu e meu esposo, então eu vou fazer só pra nós dois. Então eu cozinhei quatro batatas, você vai cortar ela fininho. E na hora que você mexer, ela vai quebrar, né? Na hora que você mexer. Essa saladinha aqui é maravilhosa, com relma, gente, ketchup. É divinamente boa. Mas sempre que eu vou fazer, eu acabo fazendo quantidade pequena. Porque só quando meus filhos vêm, ou quando vem uma visita, que você acaba fazendo uma receita maior, né? Mas mesmo assim, ó, é bastante, tá vendo? Quatro batatas. É bastante ainda, ó. Ela rende. E, ó, minha batata, ela não tá desmanchando, ela tá um pouquinho al dente, ó, tá vendo? Então eu não gosto dela muito cozida, desmanchando. Eu acho que a salada, assim, ela fica mais saborosa. Então eu não deixo, você sente, ó, no cortar, você sente ela, que ela não tá desmanchando, tá? Aqui eu vou pôr uma cebolinha. Eu amo essas saladinhas básicas, assim, pro dia a dia, gente. Sem muita frescura, né? É bem prático. Então nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Essa é a prova. Você põe a necessidade, você coloca um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho de ervas finas. Essas ervas finas, gente, eu pego tudo na casa de produtos naturais. Aí você acha tudo. Um pouquinho de pimenta. Mas, meus amores, se você tá gostando das minhas receitinhas, dá o seu joinha, seu like. Tá? Sou muito grata pra vocês estarem comigo. Não esqueça, gente, começou o vídeo, dá o joinha já. Que é pra vocês não esquecerem de dar o joinha depois. Tá? Vou colocar uma colher de ketchup. Você vai colocar. Esse ketchup aqui é picante. Ele tem um pouquinho de pimenta. Por isso que eu gosto dele. Vamos colocar duas colheres de relvas. Um pouquinho de azeite. Limãozinho, gente. Que vai dar toda a diferença na sua salada. Esse limãozinho aqui. E aí 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 Então meus amores, essa é a nossa salada de hoje, olha Saladinha com relmas Salada de batata Maravilhosa Espero que vocês tenham gostado dessa dica Simples, prática e rápida Pra vocês, tá? E até a próxima, se Deus quiser, gente Um beijo no seu coração Fica com Deus, tá?